É, esse processo global, ele tá associado especificamente ao desenvolvimento de um mercado de carbono, né? Então acho que é importante deixar claro o que que é e como ele tá evoluindo no mundo e no Brasil, porque quando o projeto foi anunciado, foi falado isso, né? O Rio de Janeiro quer ser a referência de mercado de carbono no Brasil, pro Brasil poder passar a operar nessa lógica no mundo. Então, o mercado de carbono vem, né, dessa lógica de que uma pressão adequada até, né, por boas práticas ESG, tem feito com que os países, as empresas, tenham apostado na compensação das emissões de gás de efeito estufa pra reduzir a pegada ambiental deles. Então eles compram créditos de carbono, né? E cada crédito é a compensação de uma tonelada de CO2. E aí existe toda uma discussão sobre como precificar o mercado, né? Países criaram o chamado mercado de carbono pra conseguir precificar isso como um mecanismo que permite a venda de crédito. Então, países que limitam melhor as emissões dos gases podem vender créditos de carbono pra países que têm maior dificuldade de cumprir as metas de redução. Isso tem a ver também com... Tem países que têm riscos de transição maiores. Então, existe essa ideia de compensação. E a ideia é que a precificação do mercado de carbono direcione a demanda, né, dos consumidores e dos investidores pra produtos que emitem menos gás e efeito estufa, estimular o investimento em projetos, tecnologias mais limpas, porque aí, emitindo menos, eles podem vender o crédito de carbono. Então, existe. E a COP26 foi... Foi quando culminou uma discussão que começou lá no Protocolo de Quioto, desenvolveu no Acordo de Paris. Chegou na COP26 que, de fato, eles começaram a falar em regulamentar o instrumento. Mas existe ainda um debate, né? Porque tem quem fale que não teve movimento suficiente no mercado de carbono pra ver o quanto ele impacta, o quanto ele reduz. Tem gente que resiste à ideia, diz que é uma forma de garantir que tem a gente que continue poluindo, né? Mas a verdade é que tem esse objetivo ali de internalizar as externalidades, criar um mercado de compensação. Tem o mercado regulado, né? Que tem metas de redução e emissão a serem cumpridas de forma obrigatória pelos países. E aí, eles vão negociando os créditos de carbono pra bater essa meta. Mas também tem mercado voluntário. Então, empresas, organizações, pessoas podem tomar a iniciativa de compensar emissões. Então, o mercado tá crescendo. Uma discussão que foi o grande ponto da COP26. Então, assim, é super atual. O Brasil tá começando a se inserir nela. Mas ainda tem um debate ou outro pra acontecer. E a gente tá ali acompanhando, né? Inclusive, o Brasil agora, acho que já tem até um projeto de lei sobre. E aí, como boa carioca, já fiquei atenta querendo acompanhar tudo que vai acontecer. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!